Hoje eu estou aqui com a especialista em saúde da mulher, doutor Sebastião Medeiros. Doutor Sebastião, o que causa a esterilidade? A esterilidade tem muitas causas, porque envolve problemas tanto na mulher quanto no homem. Então tem os fatores masculinos, que provavelmente respondem por cerca de 30 a 40% das vezes, o fator feminino na mesma proporção e o restante de combinação. Às vezes um pequeno problema em um, soma com um pequeno problema no outro e o casal resulta em dificuldade de ter filho. Ser mãe é um dos maiores desejos da mulher, né? Existe um exame que pode detectar essa esterilidade? Um único exame não. Tem que ser um conjunto de exames. Então todo casal que tem dificuldade de ter filho, é aquele casal que depois de um ano tentando, naturalmente não consegue, eles devem procurar ajuda da medicina. E são vários exames. O que é a endometriose e como ela pode ser tratada? Toda menstruação representa uma frustração da natureza e só acontece quando não aconteceu a gravidez. O útero que estava preparado para a gravidez, ele está em descama. Aquele tecido que receberia o embrião, ele descama. Isso é uma verdade tão grande que se você olhar cuidadosamente o sangue da menstruação, tem alguns tecidos, tem células vivas ali. Essa célula, às vezes, ela reflui pelas tropas, cai na cavidade do abdômen e implanta como qualquer transplante. A essa condição nós chamamos de endometriose, porque ela vem de um tecido chamado endométrio. Como é a inseminação intrauterina? Inseminação intrauterina é uma estratégia simples, né? Que cabe quando a mulher tem endometriose associada a um pequeno problema na qualidade do sêmen do homem, dá para fazer. Geralmente, ele consiste no estímulo da ovulação, para que a mulher produza mais de um óvulo, por exemplo, dois, três, e no momento bem fértil dela, colhe-se o espermatozoide do marido, modifica o comportamento do espermatozoide no laboratório, e com tubinho já coloca esse material no fundo do útero da mulher, próximo à trompa. É isso que nós chamamos de inseminação intrauterina. Por quê? Porque a inseminação acontece dentro do útero. Com relação ao popularmente conhecido bebê de proveta, que é a inseminação in vitro. A inseminação in vitro é um método um pouco mais complexo, e ele foi idealizado para os casais quando a mulher não tinha trompa. Então, porque não precisa da trompa. Naturalmente, o encontro do espermatozoide do óvulo acontece dentro da trompa da mulher. Se a mulher tem a trompa inutilizada, ou o homem tem um comprometimento grande do sêmen, o que se faz? Colhe-se os gametas, ou seja, colhe-se o espermatozoide dele, colhe-se o óvulo dela, a combinação dos dois acontece no laboratório, entre três a cinco dias depois, pega-se o embrião produzido no laboratório e transfere para o útero da mulher. Então, essa técnica é um pouco mais complexa, mas os resultados são melhores. Mas, na média, hoje, eu acho que todo serviço de reprodução humana espera taxa de gravidez em torno de 50%. A realização desse sonho, ela costuma ser cara? Financeiramente é caro para os padrões brasileiros. Agora, tem um custo que, às vezes, não é mensurável. É o custo emocional do casal. Esse é o mais caro de todos.